O atual campeão do Super Crown, Giovanni Viana, agora tem uma pista repaginada no quintal de casa. O skatista participou da entrega oficial dos obstáculos da competição no Parque da Juventude de Santo André, região do Grande ABC, em São Paulo. A pista Ana Brandão está em atividade desde 2007 e sempre foi uma referência para a garotada. E agora, mais do que nunca, será frequentada por um atleta olímpico, que iniciou na modalidade aos 4 anos. Ela nunca foi inaugurada, essa pista, então a gente pegou ela bem só com o bruto, só com as rampas, sem nenhum obstáculo. A gente veio fazendo devagarinho, devagarinho, todo mundo aí, não só eu nem meu pai, todo mundo veio ajudando. Então, estar recebendo esses obstáculos do Street League é muito legal, por causa que o pessoal consegue estar um pouquinho dentro do Street League. Como as pistas sempre, eles fazem as pistas e demolem, então agora tendo os obstáculos o povo consegue ter um gostinho que está lá dentro. Porque aqui todo mundo, eu conheço todo mundo, então aqui a gente sabe cada jeitinho que todo mundo é, a gente sabe cada sonho que todo mundo tem. Então aqui a gente tenta ajudar todo mundo da melhor maneira possível. O pai de Giovanni, Valsir Galera, disse que montava obstáculos improvisados nas pistas, justamente pela ausência de locais apropriados para o filho treinar quando era criança. Nem sonho eu pensava nisso, não pensava que ia chegar tanto assim não. A gente, tudo que eu fiz, né, era por amor, porque o Giovanni era muito pequeno e era difícil encontrar obstáculo para ele, então pela minha formação profissional eu conseguia fazer. Então, mas nunca imaginei que seria assim não, nunca, nem no maior delírio de pai eu não conseguia imaginar isso. Os equipamentos foram utilizados na final do campeonato mundial, que ocorreu em dezembro do ano passado, no ginásio do Ibirapuera. Os corrimãos, cuba e caixotes doados eram da pista de 670 metros quadrados, que ajudou na consagração do título de Giovanni Viana, de apenas 22 anos. A gente fez um mapeamento de quais pistas precisavam dessa doação para receber esse legado da SLS e a gente fez análise também de dentro dessas pistas que precisavam receber, quais se encaixariam da melhor forma para receber os obstáculos. Porque não é sempre que uma bordo, um corrimão aqui, vai se encaixar perfeitamente no que estava na pista da final mundial de 2023. Então a gente fez esse cruzamento de informações e de análise para poder escolher e felizmente a gente também teve a sorte, né, de escolher a pista onde o campeão do SLS Supercom 2023 cresceu e anda até hoje. Na estreia do programa olímpico em Tóquio, o skate brasileiro faturou três medalhas de prata e agora a expectativa aumentou mais ainda para os Jogos de Paris. Olha, é inegável que o Brasil é uma das potências mundiais do skateboarding, tanto no street como no parque. É claro que hoje, essa segunda olimpíada para o skate, o nível vai estar mais alto, novos skatistas apareceram, novos e novas skatistas apareceram, o que vai emparelhar um pouco a competição. Porém, o nosso primeiro objetivo agora nessas duas últimas competições que faltam, que é Xangai e Budapeste, é classificar o número máximo de skatistas para o país, que são 12, para depois a gente pensar em medalha. Mas sim, a gente tem plena confiança nesses 24 que estão disputando essa segunda fase, que os 12 que se classificaram vão brigar sim por medalhas. E a gente espera um excelente resultado em Paris. O número exato de medalhas é difícil de prever, mas a gente espera sim uma excelente participação do Brasil em Paris. Há menos de 100 dias para os Jogos Olímpicos, a nova geração brasileira, que já ocupa a pista Ana Brandão, já sonha em representar o time Brasil no futuro. E é claro que essa galera tem Giovanni Viana como inspiração. Ele competiu nos Jogos de Tóquio logo após recuperar de uma lesão e ficou em 12º lugar no Street. E agora está prestes a confirmar mais uma participação olímpica na carreira. Ah, eu acho que essa vai ser bem mais divertida do que a do Japão, né? Por causa que estava tudo naquela correria doida de mundo, né? Então, dessa vez eu acho que a gente vai ter realmente a sensação das Olimpíadas e saber o que a gente vai ter que fazer. Mas ainda tem muita coisa para acontecer e nós não sabemos quem vai e quem não vai. Então, está ótimo. Olimpíadas e saber o que a gente vai ter que fazer.